Olha, galerinha, eles não saem do ninho, pessoal. Tanto a pombinha diamante, a rolinha diamante, como a rolinha roxa, elas não saem do ninho. Será que vai dar alguma coisa? E aí, galerinha, estamos aqui com mais um vlog para o canal Uma Roça no Meu Quintal. E nesse canal nós falamos tudo sobre aves, principalmente codornas e tudo aquilo que engloba a Uma Roça. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho em todas para receber todos os nossos vídeos, como quando postarmos no YouTube. Galerinha, e aquele like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos dar aquele like? Vamos lá! Se vai de like! É isso aí, galerinha. E hoje eu quero mostrar para vocês, pessoal, olha lá, olha lá, pessoal. Está vendo? Lá atrás, pessoal, olha lá. Já vou mostrar para vocês, pessoal, a rolinha diamante e as rolinhas roxas. Será que elas cruzaram, pessoal? Será que cruzaram? Porque eu coloquei dois ninhos. Está vendo, pessoal? Já vou mostrar para vocês. E elas estão dentro do ninho. Toda hora entra, sai, tira a palha, coloca a palha. Eu acho que vai dar certo, hein? Será que eles galaram? Será que pode galar os dois? Será que vai nascer filhote? Se nascer, vai nascer muito lindo os filhotinhos. Então vamos lá, galera, vamos ver o que está acontecendo. Eu perdi dois pombinhos porque eu tinha que abrir essa parte todinha, pessoal, né? Tanto a direita como a esquerda. E aí, pessoal, ficava muito aberto. O que eu fiz ontem juntamente com a minha esposa? Olha, pessoal, eu fiz esse buraquinho aqui, ok? É só tirar esse ferrinho aqui e abrir e colocar a mão que não tem como ela sair, que aqui tem um buraco. E fiz aqui também, pessoal, para eu colocar tanto na parte de cima como na parte de baixo. Então, foi uma coisa que nós fizemos e deu certo, galerinha. O que eu quero mostrar para vocês agora, galera, é a espombinha. Pessoal, eu não sei, né? Eu não sei se a rolinha roxa cruzar com a rolinha diamante, pessoal, se nasce alguma coisa, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, né? Não sei se aí elas são da mesma família, né? Isso aí eu não sei, pessoal. Se você sabe, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, o que está acontecendo, pessoal? Elas estão entrando dentro do ninho, pessoal. Não sai do ninho. Desde quando eu coloquei esse ninho aqui, ó. Eu coloquei esse ninho aqui e coloquei o outro ninho lá, tá vendo? Lá atrás, pessoal, elas ficam revezando. Tanto a rolinha roxa como a rolinha diamante, galerinha. Galerinha, eu abri aqui o que fica melhor para mostrar para vocês. Olha, eu coloquei aqui por dentro e fica melhor para mostrar para vocês. Então, o que acontece, pessoal? Elas estão dentro do ninho. Esse ninho aqui, pessoal, ó, está com palha, tá vendo? Mas estava cheio até em cima, pessoal. E o que elas fizeram? Tanto a rolinha diamante como a rolinha roxa, elas tiraram a palha dali. E aqui, pessoal, está assim, ó, tá vendo? Dessa forma aqui. Elas ainda naquela ali não colocaram nada, mas na outra já tiraram. Então, pessoal, eu acho que elas vão colocar ovos, tá bom? Agora, eu não sei se eles cruzaram entre si, né, a rolinha roxa, ou se um macho cruzou com a fêmea, né, da rolinha diamante que está aqui embaixo, pessoal. Eu não sei, tá bom? Eu sei que elas não saiam daqui, pessoal. Elas não estão saindo desse ninho, gente. Então, com certeza, mais cedo ou mais tarde, elas estão preparando o local aí para elas colocarem aí, galerinha, o ovo dentro do ninho, ok? Então, vai vir aí filhote. Agora, pessoal, será, pessoal? Será que galou, né? E se galou, pessoal, vai nascer um filhotinho muito bonito, gente. Mas vai nascer filhote muito bonitinho mesmo, pessoal. Ali também tem uma cordoninha chinesa que é macho. Eu coloquei também, galerinha, esse ninho aqui, ó, que já já vou colocar a cordona chinesinha aqui. Coloquei aquele ninho ali também. Mas já vi que elas não gostam. Elas gostam de ninho, do ninho na parte de cima, pessoal, ok? Em cima. Então, pessoal, ó, tá querendo brigar ali, ó. O Zezinho tá querendo brigar com a rolinha roxa, pessoal. Aí, galerinha, aqui, ó, eu coloquei a água, tá vendo? Eu coloquei um tijolo e coloquei a água ali pra não ficar caindo serragem dentro, tá bom? E, pessoal, na outra parte ali eu coloquei areia, pessoal. Mas a serragem tá misturando com areia, tá vendo? Acho que ficou legal pra caramba. Olha, eu tirei a mão. Assim que eu tiro a mão lá de dentro, quando eu boto a mão ali, tá muito pertinho, elas saem, pessoal. Mas ficam 24 horas ali dentro desses dois ninhos, pessoal. Olha, eu acho que vai dar bom. Deixa eu abrir aqui devagarzinho, pessoal, devagarzinho, olha. Fica melhor pra mostrar pra vocês, não fica? Eu acho que vai dar bom. Pessoal, deixa aqui nos comentários. Se eles cruzarem, se gala. Eu sei que eles são da mesma família, né? Mas não sei se vai dar gala, pessoal. Porque a cordona Bob White com a cordona japonesa, eles até cruzam, mas não dá gala, tá bom? Aí ficou dessa forma aqui dentro, pessoal. Não ficou bonito? E se ficou bom viver? Olha por dentro como é que ficou, pessoal. Tá vendo, ó? Eu botei aquele galho ali. Tá vendo? Botei a anilha, botei tudo direitinho. Essa parte aqui que elas gostam de ficar. Aí não saiam daqui, galerinha. Como eu vou soltar as cordonas chinesas aqui, pessoal, né? Com os filhotinhos que tá crescendo. Aí eu coloquei aquele ninho ali embaixo também, ok? E coloquei também aquele ninho ali, pessoal, ó. Aquele lá, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui mais perto de vocês. Ó. No chão. Mas as pombinhas eu não vi ainda entrar lá, não, galera. Então, galerinha. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora vamos esperar, né? Vamos esperar aí pra ver o que que vai dar. Que eu acho, ó. Eu acho. Uma coisa me dizendo que vai dar bom, galerinha. Então é isso aí. Foi mais um vlog que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like abençoado. Que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E de deixar também, pessoal, o seu comentário aí. O que vocês acharam? Vocês acham que vai dar alguma coisa? Então deixa nos comentários que eu quero saber. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos, galerinha. É isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.